Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também Mas o dia virá em que eu for para a eternidade E meu sofrimento chegará ao fim Eu sei, meu amor Nem mesmo você vai chorar por mim Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim O teu despeito A tua revolta É me ver pela rua Com outra mulher Beijando a boca Que outrora foi tu Tu és revoltada Com tudo e com todos Deus não sabe o que quer E me condena Porque te troquei Por outra mulher O teu despeito A tua revolta É me ver pela rua Com outra mulher Beijando a boca Que outrora foi tua E fiz-me caluniando Contando mentiras Dizendo pra todos Que eu sou ninguém Que não tenho moral Mas eu te perdoo Abaixo a cabeça E não falo nada Calado fiquei Porque sei que tu és Mulher revoltada E não falo nada E, fiz-me caluniando, contando mentiras Dizendo pra todos que eu sou ninguém Que não tenho moral Mas eu te perdoo, abaixo a cabeça E não falo nada Calado fiquei, porque sei quem tu és Mulher revoltada Amigo, por tanta alegria Às vezes tentei fazer-te compreender O erro que cometias Amigo, não cabe em lugar nenhum Que sofrimento algum Se compare ao que ela sofria Amigo, tantas vezes tentei convencerte Que um dia, ao arrepender-te Talvez fosse tarde demais Mas, meus conselhos você não ouviu E agora que ela partiu Fez a falta que ela faz E hoje, a ex-mulher governanta É de um novo altar a santa No doce lar de seus pais Amigo, ao ouvires esta canção Procura lembrar quantas vezes Tentei fazer-te compreender O erro que cometias Amigo, não cabe em lugar nenhum Que sofrimento algum Se compare ao que ela sofria Mas, meus conselhos você não ouviu E agora que ela partiu Fez a falta que ela faz E hoje, a ex-mulher governanta É de um novo altar a santa É de um novo altar a santa No doce lar de seus pais Mas, meus conselhos você não ouviu E agora que ela partiu Fez a falta que ela faz E hoje, a ex-mulher governanta É de um novo altar a santa No doce lar de seus pais Amor perdido Onde estás que procuro te ver Como um louco a correr Neste mundo sem ser Amor perdido Foste embora Levando pra fora A felicidade Que mora bem em mim Amor perdido Onde estás que procuro te ver Como um louco a correr Como um louco a correr Neste mundo sem ser Amor perdido Foste embora Foste embora Foste embora Levando pra fora A felicidade Que morava em mim Mas não faz mal A tua vez A tua vez vai chegar E te ver Pranto por pranto Tu has de chorar Dores por dores Mas tu has de sofrer Amor perdido Amor perdido Foste embora Foste embora Foste embora Tu has de sofrer Tu has de sofrer Tu has de sofrer Tu és o maior amor da minha vida 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 Enquanto existir lá no céu uma estrela brilhando E o sol no infinito teu rosto queimando Tu serás a luz a iluminar o meu caminho Tu serás querida o maior amor da minha vida Tu és o maior amor da minha vida Tu és uma estrela guiando os meus passos Nas horas tristes, nas horas mortas, minha querida Tu és o maior amor da minha vida Enquanto existir lá no céu uma estrela brilhando E o sol no infinito teu rosto queimando Tu serás a luz a iluminar o meu caminho Tu serás querida o maior amor da minha vida Enquanto existir lá no céu uma estrela brilhando E o sol no infinito teu rosto queimando Tu serás a luz a iluminar o meu caminho Tu serás querida o maior amor da minha vida Tu serás querida o maior amor da minha vida Tu serás querida o maior amor da minha vida Tu serás querida o maior amor da minha vida E o meu peito em brasa já teve o teu afeto Foi neste quarto, amigo, ao que não mais voltarás Sonho contigo sem saber se comigo sonharás Agora nossa casa está vazia, já não tem mais alegria O jardim não tem mais flores O remorso será na vida o teu castigo Por onde andares andará comigo Irá contigo aonde fores E neste quarto, amigo, ao que tu não voltarás Sonho contigo sem saber se comigo sonharás Agora nossa casa está vazia, já não tem mais alegria O jardim não tem mais flores O remorso será na vida o teu castigo Por onde andares andará contigo Irá contigo aonde fores Se tu és meu amigo Não fale dessa mulher Não quero ouvir o teu nome Prefiro outra qualquer Se tu és meu amigo Não fale no nome dela Não quero saber se ele existe Pois já não choro por ela Se tu és meu amigo Se tu és meu amigo Não fale dessa mulher Não quero ouvir o teu nome Prefiro outra qualquer Se tu és meu amigo Não fale no nome dela Não quero saber se ele existe Pois já não choro por ela Pois já não choro por ela Minha derrota Foi te amar Mulher perdida Pois te dei A minha vida E traíste O meu amor Minha derrota Foi saber Que hoje tu volta Vem bater Vem bater A mesma porta Daquele Que a traição Que hoje tu rompe Vem bater No Minha derrota foi te amar, mulher perdida Pois te dei a minha vida e traíste o meu amor Minha derrota foi saber que hoje tu volta Vem bater a mesma porta daquele que atrás doou Tu és mulher perdida, que em minha vida me faz tanto sofrer Tu és mulher perdida, fruto do mal, pecado original Quando a vida te sorria, o teu lar abandonaste, me fazendo sofrer Hoje na calçada fria, tu estás arrependida, me pedindo pra voltar Eu confesso, ainda te quero, pois ainda te venero És a santa em meu altar Esqueço não que me fizeste, já esqueci o teu passado Para mim podes voltar Volta, outra vez para os meus braços Já esqueci os teus fracassos Vem depressa me beijar Volta, a minha vida é toda tua É bem melhor viver comigo Do que ser mulher da rua Volta, a minha vida é toda tua Volta, a minha vida é toda tua Volta, outra vez para os meus braços Eu confesso, ainda te quero, pois ainda te venero És a santa em meu altar Esqueço não que me fizeste, já esqueci o teu passado Para mim podes voltar Volta, outra vez para os meus braços Já esqueci os teus fracassos Já esqueci os teus fracassos Vem depressa me beijar Volta, a minha vida é toda tua É bem melhor viver comigo Do que ser mulher da rua Quero viver sob a luz do teu lindo olhar Quero sentir os teus lábios Quero sentir os teus lábios Bem junto aos meus Quero num só beijo me embriagar Quero viver a vida sempre a te adorar Quero viver a vida sempre a te adorar Gente, a minha vida é tão triste É vazia Contigo tudo é amor, é alegria Vem querida, minha vida Música 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 Amigo, como você está errado Deixando sempre de lado Sua fiel companheira Não queira você comparar A mulher do seu lar Com a mulher aguaceira Amigo, se meu conselho adianta Ela é a sua esposa Não é a sua governanta Como pode esquecer que um dia Ela foi a namorada A sua noivinha E você a queria E hoje ela ainda lhe ama Sendo a mãe de seus filhos Uma ótima esposa E você reclama Amigo, essa mulher mal amada Ela é a sua esposa Não é a sua empregada Amigo, essa mulher mal amada Ela é a sua esposa Não é a sua empregada E Deus fez a mulher Deus não a fez da cabeça do homem Para que ela não se julgasse sua soberana Deus não a fez dos pés do homem Para que o homem não a fizesse sua escrava Deus fez a mulher da costela do homem De uma costela bem perto de seu coração Para que ela fosse amada e amparada por ele A mulher não é rainha nem escrava Deus a fez companheira do homem Amigo, essa mulher mal amada Ela é a sua esposa Não é a sua empregada Amigo, essa mulher mal amada 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 Amigo, essa mulher mal amada